Bom dia amigos do canal, hoje nós vamos fritar a torcinha. Tem um dia que eu mostrei a panela, a fornalha portátil, né? A fornalhinha feita de a base de lata de tinta, tá ali, ó. Já coloquei ela estratégica, né? Já tirei a brasa dela. Os carvão que tinha ficado aqui outro dia, ó. Então, mais uma vez eu falo, é feito da base de lata de tinta, né? Cimento. Aí, agora a gente vai acender o fogo, né? Vou mostrar o passo a passo, como é que faço pra fritar as coisas, cozinhar através dessa fornalhinha. Antes eu vou arranjar uma lenha, né? Que tá ali, ó. A lenha tá ali, eu tenho que cortar elas ainda, acender o fogo. Eu vou pausar o vídeo aqui, pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Gente, o grande desafio é mexer filmando, porque tem que filmar, né? Ninguém tem como me ajudar aqui, então, aqui as lenhas, né? Eu vou picar tudo aqui e vou colocar aqui, acender o fogo. Aqui, gente, eu vou colocar os gravetos, né? Aqui, aqui tá a sacola, que eu vou pôr fogo, né? Vou parar de filmar um pouquinho na hora que estiver acendendo o fogo. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Então, gente, ficou muito curioso, aparecendo o papel. Então, eu vou pôr fogo aqui, né? Tentando pôr fogo. Dificuldade, mas daqui a pouco vai acender. É demorado mesmo, olha lá. Vamos ver, vou colocar o papel aqui assim também. O fogo já tá, já tá pegando já. Aí, tá pegando. Começa a instalar a lenha lá. Aqui, uma madeira aqui. Olha lá, o fogo já tá pegando. Então, agora eu vou pegar lá a panela, pôr o torcinho pra fritar, então. Então, aqui, gente, eu vou pôr panela pra ela ir esquentando, né? Daqui a pouco eu coloco os pedaços de torcinho pra fazer gordura. Vamos ver se o fogo vai pegar mesmo. Tem hora que é difícil pegar. Essa noite tem uma chuva, né? Azeite ficou na chuva aí. Quem entende de lenha já viu, né? Demora as... O fruto molha, né? Lenha é assim. Molhou. É muito difícil pra pegar, mas vamos ver. Vamos ver aqui se vai dar certo. Se já tá dando. Então, aqui eu tô assim, né? Agora, vamos ver, tem que pôr um sal aqui. Pôr sal. Pôr sal, né? Não pôr muito não, porque na hora que fritar, fica muito salgado se pôr muito sal. Também não é só isso, não. Vamos pôr lá na panela, né? A gente vai tirar a gordura. Aí, aí, pausa aí. Vamos pôr sal de novo. Precisa de colocar mais sal, né? A gente vai pôr sal, tudo bem? Arrampar aqui, é importante. Lavar a mão. Dá pausa. Então, agora a gente vai colocar aqui na panela. Vocês podem ver que é sem gordura aqui, ó. A gordura, ela vai ser feita com a própria gordura do corpo, né? E aí, depois a gente vai guardar na lata e tal, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui. Beleza. Isso aqui, ó. Caiu no chão, já era, né? Então, deixa aqui depois os cachorros pôr. Vou falar nesses cachorros que tá aqui, não. Que eles não podem vir fritar. Então, bacana. Só que falar bacana, você dá pausa. Então, gente, estamos nós aqui. Aqui, fritando, olha. Coloquei agora. Aí, ó. Tá vendo o barulho? Isso aqui é pra fazer gordura, né? O que sobrar. Isso aqui é pra folgar um feijão com essa gordura, gente. Maravilha. Pra fritar um ovo. Ovo caipira, principalmente, né? Quem mora na roça aí, que tem. Gosta de comer ovo caipira, né? Fácil de encontrar. Olha lá. Fogou fogo. Ah, não gasta pôr muito fogo, né? Hoje é dia de feriado mesmo. A gente tá tranquilo. Aí vai fritando aos poucos. Não gasta correria, não. Então, é isso aí, gente. E aí, vocês estão gostando aí do vídeo? Comenta aí de onde vocês estão vendo. Quem já chegou no vídeo até agora. De onde que vocês estão assistindo. E aí, vocês já inscreveram? Esse canal aí, vocês já viram? Depois vocês colocam aí, pesquisa por vídeos. A quantidade de vídeos interessantes que tem aí. Só que não tem um tão grande assim. Porque a gente tava colocando só vídeo curto, né? Mas, então, agora a gente resolveu colocar. Vamos ver, né? Como é que vai ser o sucesso. Se vai ter algum alcance bom. Se tiver bom, a gente vai continuar. A gente vai passar a colocar uns vídeos mais longos, né? Ensinando, afetar. Ensinando as coisas que a gente sabe fazer. Que a gente acha que é interessante, né? Mas o que eu tava falando, né? Que a gente tava colocando só vídeo curto. Aí o pessoal começou a comentar, né? Ah, por que você não põe um vídeo mais longo? Você ensinando como é que faz pra fritar nessa fornalha? Aí eu resolvi. Solvi colocar esse vídeo aí, né? Aí vamos ver a aderência. Como é que você vai gostar? Tá embaçando aqui. Ah, tirou aí embaixo. Tirei. É, desculpa alguma coisa aí, gente. A gente não é profissional, né? A gente tá começando agora nesse ramo de youtuber. Aqui, ó. Ó, tava deixando tampado até agora. Aqui a gente deixa, tem uns buracos, onde sai a fumaça. Eu, às vezes, eu tampo. Porque depois que eu cozinho aí, que eu frito. E geralmente eu gosto de assar batata, sabe? Que as batatas doces. Aí eu tenho que tampar ele todo. E coloco as batatas lá dentro. E aí elas assam que fica uma beleza. Aqui tá as tampas, os negócios que eu fiz. Ali eu tampo ali, ó. Aqui, ó. Que eu coloco aqui. Se eu não tô usando, né? Eu tampo. Mas agora não. Agora tem que deixar a fumaça aí mesmo. Já viu? Depois que eu tirei lá, que tava tampando lá. O fogo melhorou, né? Pode até ver que agora sim. Agora tá fritando mesmo, né? Então, eu vou dar uma mexida aqui. Quer dizer, se tivesse algum cachaceiro aí, já tá com medo desse jeito. Porque é, isso aí pra quem gosta de uma pindinha, só quente já dá pra comer já. Olha aí, gente. O fogo agora resolveu pegar. Era aquele tampão mesmo que tava ali atrás. Assim que eu tirei isso, vocês viram como é que pegou? Então a gente tem que ficar esperto. Porque eu coloquei, tinha esquecido, né? De tirar.